Pela ordem, então, vou começar. Eu estava pensando aqui uma imagem que também eu gosto muito, de um conto do Borges chamado Funes, o Memorioso. O que acontece quando a gente não consegue esquecer? Quando a gente percebe absolutamente tudo e cada percepção gera uma memória? É imobilidade total, você não tem o que fazer, é impossível pensar sem esquecer. Então, acho que o instante decisivo era essa tentativa de condensar, de colocar em apenas uma imagem todo um espírito, todo um sentimento, todo um momento. E hoje parece que a gente está com a utopia desse Funes Memorioso, como se a gente quisesse dar conta de perceber tudo e não esquecer nada, de produzir uma reprodução 100%, que seria essa memória pura que o Bergson coloca, que tudo se percebe 100%. Mas só o homem, quer dizer, não só o homem, mas os seres vivos e principalmente os racionais que hesitam e que têm que agir sobre esse mundo, ele precisa selecionar. Ele não pode perceber tudo, porque se ele perceber tudo, ele não percebe nada. Ele fica completamente imerso no passado e no presente como o passado. Então, acho que esses instantes são instantes meio que memoriosos, nesse sentido de também de uma utopia que acaba gerando uma distopia. Essa tentativa de se lembrar de tudo gera necessariamente o esquecimento, não o esquecimento, é o embotamento. Seria, é preciso, acho que Nietzsche também fala isso, é preciso esquecer para pensar, para lembrar também. O esquecimento é uma dada, é uma autodefesa. Embora o esquecimento que a gente vai com a idade é ruim. Vai dar aula, não lembra mais de nome, esquece, dada, não lembra mais nada. Precisa escrever tudo. A questão do tato e do olfato, precisa definir bem o que é linguagem, porque a gente fala assim, bom, tenho três cores primárias e posso construir todas as cores. Eu tenho a escala tonal e posso, sei lá, tenho o alfabeto e posso. Agora, no olfato não tem isso daí ainda, né? Mas apesar que na indústria química tem o digital que permissa isso daí, tem um nariz artificial, tem pesquisa assim, então para ver se o produto não está estragado. Então ele sente aquele cheiro e detecta até que ponto que... Então tem um nariz artificial, vai lá, tanto de, sei lá, de elementos químicos, ele detecta e fala, isso aí está estragado, isso aqui não. Mas não chega ainda a ser uma linguagem, ele detecta alguma coisa. O interessante seria falar, ó, tem tantos produtos químicos que geram todos os cheiros. Daí a partir dessa tabela, você começa a montar a linguagem. Você fala, eu quero produzir tal cheiro. Aí pega um pouco desse, um pouco disso. Eu nunca conheço. Para o cinema será uma maravilha, né? Você já pensou? Produzir, produzir. É o que o cinema também, né, busca um pouco essa questão. Mas talvez o digital possa até, se a gente encontrar, que fala, ó, tem esses elementos químicos que misturados produzem todos os cheiros. Aí começa a criar uma gramática, né? O tato é muito mais complexo, né? Porque essa questão da memória, eu fico lembrando, né? O cheiro é o que traz as memórias mais profundas, mexe, né? Então seria interessante ter um aparelhinho de gravar e reproduzir cheiros. Cheiro não, mas gosto sim, né? Gosto e cheiro é muito próximo, né? E gosto a gente já consegue fazer gosto de qualquer coisa, né? A indústria alimentícia, ela consegue o aroma artificial disso, daquilo, daquilo outro. Isso é uma coisa completamente, já está no domínio da linguagem. Vou precisar que você repete a última frase que você me perguntou. Ou perguntar de outra maneira. Não, eu achei muito... Me chamou muita atenção na sua fala a mudança do papel do músico, na medida em que você não tem intermediação do intérprete, né? Que ele faz uma música que, de alguma maneira, manipula diretamente o som. Então, muitas vezes, nos espetáculos de música eletrônica, é o músico que está executando a sua própria música, né? E que me pareceu, pelo menos, que muitas vezes, essa música é decidida no momento do espetáculo, pelo menos parcela dela. Isso eu queria entender melhor. Como é que é esse músico que é intérprete ao mesmo tempo? Ou é essa música que é variável, né? Porque se você tinha um paradigma de uma nota, era aquilo lá que ele tinha pensado, como você falou. Agora, essa música, ela é mutável, né? Como é que é isso? Eu queria ouvir mais. Sim, exatamente. Ah, pronto, agora eu entendi. De fato, isso é uma opção, né? Isso é uma opção que eu compro... Justamente, inclusive, eu posso até emendar o que eu falei há pouco. O fato de você, o compositor, ter o domínio total do seu produto final, não o obriga a usar essa domínio total. Por isso, eu continuo tendo música instrumental, graças a Deus. Então, daí que você pode, justamente, reservar um espaço dentro da sua concepção musical para a intervenção em tempo real naquele momento. O que geralmente se faz em concertos de música eletroacústica. Você falou de Flomenese, não foi? Então, que justamente a gente pensa a obra e, por exemplo, pensa para seis canais, outros canais e, na hora aí, você, dependendo da sala que vai acontecer a performance, você vai dispôr os alto-falantes em determinados espaços e nunca vai ser a mesma coisa de uma sala para outra. Então, ali, nessa sala, você intervém para a sua música reagir ou agir em relação ao espaço da forma que você achar mais conveniente. Então, você... Então, pronto. Na verdade, não sei se eu respondi satisfatoriamente. Você pode, se quiser, se reservar em um espaço de interpretação, embora a tecnologia permita que não haja mais esse espaço. Ok? Só completando, falando aí, eu me lembrei. Se a gente compara música e artes visuais, aconteceu dois caminhos inversos. Nas artes visuais, o artista sempre dominou completamente a sua obra. Ele nunca precisou de um intérprete. Mas, na arte contemporânea, existem casos de performance em que você pensa uma obra e são outras pessoas que vão desenvolver aquilo. Então, é engraçado. Aí, eu estou vendo dois caminhos que são inversos. Sim. Bom, gente, eu acho que já discutimos bastante hoje, né? Eu acho que os convidados estão bastante cansados. Vamos deixá-los repousar. Agradecendo, então, a presença de todo mundo. Lembrando, mais uma vez, dia 27 e 28, o novo encontro em João Pessoa. Para conhecer os convidados, detalhes sobre as comunicações, eu convido todo mundo a acessar o site www.dezdimensões.net, que vai ser, a partir de agora, o nosso encontro cotidiano. Assim, pelo menos, enquanto durar o evento e até depois disso. O site vai continuar e a gente pode, então, continuar esse diálogo. O que, inclusive, vai ser muito no formato de blog, não é isso, Fábio? Então, vocês vão poder reagir. Enfim, essa discussão pode continuar também pelo site. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.